Ah, tá filmando? Tá gravando? Está filmando, está gravando! Você vai acompanhar agora o incrível, o performático, a mais... como é que eu posso dizer? A apresentação mais essencial da história do rock. Que é o quê? Que é o quê? É o Celso Gordo? Não! Que é o menino vindo de Londres? Não! Que é o negão aqui? Não! Mas são 22 anos de banda Jack. Uau! Vocês vão acompanhar... Vai ter mamonas? Não, não vai ter. Não sei, tudo depende do aço, né? Tudo pode acontecer. Nunca diga nunca. Não, hoje não vai ter. Hoje vai ter umas apresentações mais... O que vai ter? Fala pra gente o repertório. Vai ter... São Bande Show. Você passa a porra. Eu falo pro cara fazer, passa pro outro. Já vai, né? Não, passa aí que eu só vou fazer um, dois treinos aqui.